Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, um canal exclusivo de games para quem é amante de game. Se você não conhece o canal ainda, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é só ir aqui embaixo no logotipo, debaixo do vídeo aqui tem um logotipo do canal, você clicando ali, você vai ser direcionado lá para o canal, chegando no canal, faz um tour lá pelos vídeos, pelas playlists do canal, fez o tour pelo canal, gostou? Acho que o canal tem potencial e acho que o canal merece a sua inscrição? Então sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, hoje trazendo para vocês Legans Game, que é o Soul Raver, mais ou menos isso, não falo nada de inglês, mas vocês estão vendo aí, o jogo do Playstation 1, não tem muita enrolação, então vamos lá Lembrando para vocês que, vou tirar aqui porque está com pouca bateria, que as lives do canal no YouTube é a segunda, quarta e sexta, das 19 horas, começa entre as 19 horas, e as 20 e 30, não começa nem antes das 19 horas, nem depois das 20 e 30, tá? A live aqui no YouTube Segunda, quarta e sexta Cain é deified Eu lhe serví um milenio. Durante o tempo, nós nos tornamos menos humanos e mais... divinos. Cain entraria no estado de mudança e surgiria com um novo dono. Alguns anos depois do Master, nossa evolução seguia. Até que eu tive a honra de surpassá-lo, meu senhor. Por minha transgressão, eu ganhei um novo tipo de recompensa. Agane. Eu, Razio... Eu, Razio... Eu, Razio... Eu, Razio... Eu, Razio... Eu, Razio... Tumplendo... Ficando com fogo de fogo de fogo, eu subiço nas profundidades do abysse. A dor de desigualdade, a dor de desigualdade. A tempo desistiu de existir. Só essa tortura e uma desigualdade de hipocrisia que me desistiu para essa perda. Uma eternidade passou e meu tormento reciclou, Eu estou deixando contar para vocês, mesmo sem legenda, para vocês entenderem um pouquinho, pouquinha coisa a história, ok? Vamos começar aí? Os gráficos são do Playstation 1, então não espera muita coisa não. Você não sobreviveu o Abyss, Raziel. Eu só te abençoo da total desilusão. Eu escolheria o Oblivion sobre essa existência. A escolha não é sua. Mas também não adianta apertar qualquer botão para você ir para frente, também não deixa não. Você tem que assistir a apresentação ACG. Eu não vi legenda lá no menu. Você é obrigado a isso. Eu vou apertar qualquer botão aqui. Ele não deixa avançar. Não deixa avançar. A gente é obrigado a assistir isso aí. Só que podia ter uma legenda embaixo, né, pelo menos para aquelas pessoas que manjam de inglês ir acompanhando, né. É claro que a pessoa que manja em inglês, ela vai entender o que o cara está falando, né. Para aquelas pessoas que estão me ensinando em inglês, não sabem ouvir, entender o que está falando, mas sabem ler o que está sendo escrito, é melhor, né. Os movimentos são... Tem hora que... Porque não tem um analógico, né. Controle, por exemplo, controle aqui original do Playstation 1. O primeiro e não tem um analógico. Ou aquela... Direcional, né. É só o... A cruzeta mesmo. Vamos ver os movimentos dele. Se não me falha a memória, gente, eu postei aí. Vou ter que dar uma olhada. O... O 2... O 2 ou 3. Jogando Playstation 2. Se não for, pode me cobrar que eu posso fazer o outro do Playstation 2. Aí você vai ver uma comparação gráfica do personagem. É claro que a comparação gráfica é bem melhor, né. Abre um portal. Espera aí. Um... Um portal... Parece um 3... Um M, né. Ele parece um... Um cadeado. Parece um símbolo tribal. Parece quase o símbolo do Homem-Aranha. Só falta um símbolo no meio. Ah, um losango. Parece um anjo, uma pessoa com asas. Um S. Um S. Um pavão. Esse aqui parece a perna de uma pessoa embaixo correndo. Parece um negócio de índio. Tanto do lado como do outro é a mesma coisa? Deixa eu ver se eu estiver desse lado aqui. A mesma coisa. Não vou vindo por lugar nenhum. Olha. Eu vim daqui. Não sei. Acho que não. Tô subindo. Não. Não. Não passei por aqui ainda não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. novo desejo para o sangue. Você está mudando, sua sangue é mudada por uma necessidade mais profunda você se tornou um devourador de souls. Para sustentar sua força, você deve cumprir os espíritos perdidos do mundo e consumir os souls de seus inimigos. Você que não conhece o canal, quer conhecer o canal, está puxando aqui, aumenta a energia dele do lado aqui, do lado direito. Para você que não conhece o canal, está assistindo o vídeo pela primeira vez, quer conhecer, tem curiosidade de conhecer, só em baixo no logotipo do canal clicar, você vai lá para o canal e lá você faz um tour, verifica tudo. Gostou do canal? Se interessou? Você acha que o canal merece a sua inscrição? Então se inscreva, será muito bem recebido. Não vou ficar pedindo aqui inscrição sem antes vocês dar uma olhada lá se interessa para vocês. Não sou muito de ficar pedindo inscrição, dar like, essas coisas não. Acho que tem que ganhar para o merecimento. Muitas vezes eu vejo aqui nos canais, alguns canais pedindo deixa seu like, compartilha na rede social, ative o sininho, mas os caras não fazem isso. Todos os canais, vou até dar um pause aqui. Todos os canais que eu sou inscrito, eu ativo o sininho, eu compartilho, eu vejo as lives, eu participo das lives. Entendeu? Então eu prefiro ao invés de ficar pedindo, mostrar o melhor produto que tem é mostrar para vocês. Agradou? Deixa eu ver se tem aqui, não, só tem vibração, não tem, não sei o que que é. Vou botar aqui não sei o que que é, esse peixe, não sei, vou colocar de qualquer maneira aqui. Ah, entendi. Seguro aqui, você vê um canal de algumas pessoas, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais, participe das lives... Ele mesmo não faz isso. Ele não ativa o cilindro dos canais que ele é inscrito, ele não participa das lives, ele não dá like quando chega, mesmo gostando do vídeo da pessoa, então para mim é palavra em vão. Posso falar com certeza a todos os inscritos meu que tem canal e que aparece para mim na minha lista né, porque tem pessoas que são inscritos no meu canal lá e não aparecem na lista. Outras pessoas que tem canais e tem canal e aparece para mim na lista ali, com certeza eu vou lá, já sou inscrito, eu me inscrevo e ativo o sininho. Então a pessoa fez uma live, fez um gameplay, postou um vídeo, eu já sei. Ah, ué? Não, peraí, peraí, peraí. Não, vem cá, vem cá, não é assim não. Ele vai embora, aí você... Ah tá, você captura a alma. Eu joguei esse jogo há muito, mas muitos anos aí. Muitos anos, bota muitos anos assim. Nem sabia mais esse jogo. Ah, podia pegar mais, mas não tem necessidade não. Tá cheio até o extremo. A única coisa que eu acho negativo nesse jogo é a câmera. Ah, pra onde que eu tenho que ir, ó. Eu vim daqui. Subi aqui, a câmera não virou. Ah, não tem pra ir pra frente. Se vocês quiserem mais desse jogo é só pedir. Ah, pra quem não conhece o canal também, o objetivo desse canal é mostrar os jogos e consoles que eu tenho. de diversa época. Então, eu gosto de jogos antigos, jogos atuais, não tem coisa específica não. Se você gosta, é fã da Sony, tá aqui, jogos da Sony, Playstation 1, 2, 3 e 4. Se você é fã da Microsoft, tá aqui, jogos postados do Xbox clássico, Xbox 360, Xbox One. Se você é fã de PC, tem jogo de PC. Se você é fã da Nintendo, tá aqui, Super Nintendo, Nintendo Wii. Se você é fã da Sega, Mega Drive, tem o Dreamcast, tem o Mega Drive. É só olhar lá, entendeu? Se você achar uma propaganda enganosa, é só olhar no canal. Você conhece e sabe disso. Se você é inscrito no canal e ainda não fez um tour no canal, vá lá e faça. O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Vai lá e faça um tour no canal. Dá uma olhada lá. Para você que tem canal, porque eu vou no canal das outras pessoas que fazem gameplay também, olha os jogos, pesquiso, ver como é que a pessoa fez, aprendo alguma coisa, curto o gameplay da pessoa. E ainda não é inscrito no canal, mas não conhece 100% do canal. Então... dá uma passadinha lá. Quem sabe eu posso até ajudar em termos de... Pera aí... Eu voltei para cá? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu me... Então... Ah pá... Aqui tem um portão. Ah, então acho que é para cá mesmo, não tem jeito né. Uma gritaria né, parece que ele está no inferno. Eu sei que isso aí tem história de vampiro. Eu sei que isso aí tem história de vampiro. Será que eu consigo passar aqui? Hum, me queimei a ponta ali, deve ser aço né. Se vocês quiserem mais desse jogo, fazer uma live para entender o jogo, como é que é o jogo. Então é um prazer de fazer. Ele é meio paradão assim, mas tem algumas cenas de ações tá. Caramba, olha só. Ele não deixa ir diante, vou apertar qualquer botão aqui, não deixa nem pausar o jogo para ir no menu. Vamos ver se eu consigo aqui ó. Eu conheço os meus inimigos. Eu já sofri as mesmas. As amigas físicas são... O jogo é meio parado mesmo. Bom, esse aqui bate doido, hein. Ah, entendi! Eu tenho que jogar na água sagrada! Não, eu derrotei ele! Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu bater nele e jogar ele lá. Vem pra cá, você fica na ré da água. Ele tá fugindo! Ah, não consegui não. Vem com o neném, vem com o papai aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Será que eu vou me dar mal aqui? Não... Nossa, muito escuro, gente. Tá muito escuro aqui. Parece que tem um cristal lá. Nossa, o lugar é muito escuro. Caramba! Esse aqui vai ficar preso naquela água ali. Tá boa! Gente, então espero que vocês tenham gostado. Tá aí nas redes sociais do canal. Tá aí o Twitter. Me segue lá no Twitter. Apesar de ter todas essas redes sociais que estão aí, ó. Entendeu? Só me seguir lá no Twitter, ó. E lembrando também que eu não falei ainda. Lembrando, ó. Falando uma coisa que eu não tinha comentado ainda. As lives são segunda, quarta e sexta no YouTube. Mas terça, quinta, sábado e domingo é aleatoriamente variado nas outras plataformas de streamers, que é o Mixer. Eu faço live no Mixer, no Facebook, no Twitter e no Twitter TV. Mas é esporádico. O fixo mesmo é no... É no YouTube. Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e fui!